Então, item 2, processo 48.500, 61.96.2014.45, pedido de reconsideração interposto pela companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga, em face da resolução homologatória de 1972 de 2015, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente de outras providências. Diretor relator, doutor Reif Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Em 20 de outubro de 2015, a diretoria da ANEL homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga, conforme publicado na resolução homologatória de 1972 de 2015. Em 4 de novembro de 2015, tempestivamente, a CPFL Piratininga apresentou pedido de reconsideração contra a referida resolução. O pedido de reconsideração foi distribuído à minha relatoria, mediante sorteio, em 11 de novembro de 2015. Foi solicitada a manifestação da SGT sobre as alegações recursais da atribuidora, tendo a área manifestada, por meio da Nota Técnica, 315 de 2016. Isso em 20 de setembro de 2016. É o relatório. Procuradoria, anotem a sustentação oral. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Paulo Henrique Silvestre, representante da CPFL Piratininga. Bom dia, senhores diretores, demais participantes dessa reunião pública. A Piratininga apresentou um recurso com quatro itens, mas aqui a gente só vai focar em um único item. Nós vamos tratar dos custos operacionais. E aqui estão os parágrafos lá do submódulo 2.2 que tratam desses custos operacionais. Então, lá diz que na definição dos custos operacionais regulatórios serão observados os custos praticados pelas distribuidoras, o nível eficiente desses custos e as características da área de concessão. E a identificação do nível eficiente de custos é obtido por meio de um método de benchmarking que considera os atributos de cada concessionária. A partir dos condicionantes é estabelecido uma meta de custos operacionais a ser atingido ao longo do ciclo tarifário. No parágrafo 9, ele diz, no momento da revisão tarifária, a meta regulatória é comparada com a cobertura de custos operacionais. No 17, ele diz como é feita a avaliação do custo operacional eficiente, sempre no momento da revisão da revisão, ali é grifo nosso, e o cálculo também da meta, por cálculo do OPEX, é a média dos custos operacionais atualizados pelo IPCA até a data da revisão tarifária. Na cobertura, também diz que ela é no momento da revisão. Só que no parágrafo 15, ele diz que a receita da parcela B no ano teste é calculada a partir das tarifas de distribuição do último reajuste tarifário. E aqui não complementa atualizados monetariamente. Mas como é no momento da revisão, entendemos que também deveria ser. Esse gráfico demonstra o que eu estou comentando. Para a meta, é utilizado o OPEX médio, de janeiro de 13 a dezembro de 14, e aí ele é corrigido até o momento da revisão. No caso da cobertura, sem essa correção, nós estamos descasados entre meta e cobertura. Basta a gente ver o resultado desta metodologia. Nós achamos ali um custo operacional regulatório que está fora dos limites superior e inferior e isso acaba resultando em uma trajetória negativa para corrigir isso. Quando, se ele fosse atualizado monetariamente, como a gente defende, ele estaria entre o limite superior e inferior e a trajetória seria zero, seria mais, entendemos, adequado. Inclusive, na AP, a gente fez essa sugestão de correção nessa metodologia. Na época, a área entendeu que não caberia porque o ponto de partida deveria refletir a cobertura real no momento da revisão. O momento da revisão é agora, entendemos. Então, o cálculo não reflete isso. Então, o nosso pleito seria o recálculo dos custos operacionais, considerando a devida atualização monetária do ponto de partida desses custos, da data do último reajuste tarifário de 2004, até o momento da revisão tarifária de 2015, que é o que está escrito no PRO-RETE, mas a metodologia não reflete o que define o PRO-RETE. É isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agora sim, procuradoria. Bom, houve a prolação de parecer da procuradoria nesse caso, mas, pelo que pode se depender da discussão, a matéria essencialmente técnica, que envolve a aplicação do PRO-RETE, da metodologia do PRO-RETE, dos ídolos considerados na RTP, razão pela qual a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. A CPFL-Piatninga, visando a reconsideração da decisão consubstanciada na resolução homologatória de 1972, de 2015, solicitou o acartamento aos clientes a seguir elencados e que os efeitos dos mesmos fossem compensados no próximo processo tarifário. A solicitação consiste de, primeiro, atualização monetária da referência inicial dos custos operacionais até a data base da revisão tarifária periódica e recálculo dos respectivos valores homologados. Atualização do valor da base de remuneração regulatória da empresa utilizada no RTP, já considerando o resultado do recurso administrativo apresentado em face do despacho 3.500 de 2015, correção de informações relativas a contratos bilaterais de compra de energia, apuração durante a vigência da revisão tarifária extraordinária de 2015 da CVA Energia, CVA CDE e Neutralidade CDE, considerando a cobertura tarifária vigente no período de referência da reversão da RTE. E, finalmente, consideração dos montantes físicos de CCR recontabilizados pela CCR até setembro de 2015 e seus impactos no cálculo da sobrecontratação. Aqui nós fazemos uma apresentação das análises feitas pela SGT. Primeiro, em relação ao item A, que consiste no pleito de atualização monetária dos custos operacionais. Sobre esse item, a CPFL Piratininga alega que, a referência custos operacionais reais no ano teste, o COAT, foi valorada a data da base de reajuste tarifária anterior, no ano teste, ocorrido em 2014, enquanto que a meta de custos operacionais, o COMETA, foi valorada a data base de revisão tarifária de 2015. Assim seria necessária a atualização monetária dos valores, colocando-os em uma mesma base temporal para o recalque dos custos operacionais homologados e compensação das diferenças em seus próximos processos tarifários. Segundo a SGT, trata-se de pedido com entendimento divergente quanto à aplicação da metodologia em vigor, subembolso 2.2 de PRORET, cuja definição deu-se após a realização da audiência pública de 023, que discutiu as metodologias específicas para tratamentos dos diversos componentes da parcela B, entre os quais os custos operacionais. Segundo a SGT, questão idêntica já foi apresentada durante a audiência pública e não foi acatada pela ANEL com o devido esclarecimento do relatório de análise das contribuições. Tal avaliação foi corroborada pelos técnicos responsáveis pelo assunto na SGT, no caso da SRM, que, em contato com a minha assessoria, reforçaram que esta parte do pedido de reconciliação contesta, de fato, a própria resolução normativa que aprovou o PRORET e, a rigor, não deveria sequer ser conhecido pela ANEL. Não obstante, avaliando o mérito do pleito, subembolso 2.2 do PRORET, que estabelece que a definição dos custos operacionais da revisão de processamento, o COP, são calculados e comparados dos valores apresentados a seguir. Primeiro, a referência para os custos operacionais reais do ano-testo, o COP, a meta regulatória de custos operacionais, seu meta, definida como um intervalo de valores que envolve o valor regulatório dos custos operacionais eficientes, obtido pelo método de benchmark, ajustado pelo valor dos custos operacionais reais da distribuidora no ano-testo. A meta regulatória de custos operacionais é definida considerando, entre outros fatores, um ajuste pelo valor dos custos operacionais reais constantes na tarifa do ano-testo, ou seja, na mesma base temporal dos valores com os quais a meta é comparada. A tese da CPFL é de que os valores COAT e COMET não estariam na mesma base temporal, estando a primeira na data de reajuste anterior e a segunda na data de revisão. Isso não confere com o que se observa no PRORET, uma vez que a própria meta dos custos operacionais é ajustada pelos valores da referência de custos operacionais reais do ano-testo, ou COAT, e segundo, os valores de COAT derivam da receita da parcela B do ano-anterior à revisão que, apesar de utilizar a tarifa de reajuste anterior, considera o mercado verificado durante 12 meses após o reajuste até a data de revisão e processamento. Assim, não existe a suposta diferença temporal entre os valores que foram comparados, pois o valor da referência de custos operacionais reais foi atualizado por meio do mercado realizado em substituição do mercado previsto definido na data de reajuste anterior. Além disso, não há o que se questionar a metodologia definida pelo PRORET quanto a essa questão, pois os valores comparados são valores estritamente regulatórios e não valores financeiros. Isso fica mais evidente quando analisamos a equação do submodo 2.2 PRORET que efetiva a comparação dos valores da custo operacional meta e custo operacional atual. Então, essa equação é importante porque na sustentação oral foi lido um texto e esse texto, evidentemente, está levando à interpretação divergente entre a posição nossa e a posição da CPFL, mas a equação tenta explicar, tenta dar uma métrica ao texto. Nós temos o custo operacional, considerando o valor da tarifa de processamento, que é igual ao custo atual, de operação atual do ano teste, mais o custo da operação da meta, disso menos o custo da operação do ano teste, dividido pelo número de anos do ciclo, para acertar de falha. Aí sim, aí você calcula efetivamente os valores do ponto de vista regulatório. Observando essa equação, percebe-se a soma da segunda parcela a referência de custos operacionais do ano teste para se chegar aos custos da revisão em processamento, faz sentido, pois, de outra forma, não haveria qualquer alteração tarifária decorrente dos custos operacionais, com exceção da atualização de mercado. A segunda parcela da soma é que define a tendência dos custos operacionais para o restante do ciclo, levando-os em direção à meta definida. Contudo, se for aplicada a atualização monetária à primeira parcela da soma do C.O.T., que está fora do parênteses, como sugere a CPFL Piratininga, não haveria necessidade de somar qualquer outra parcela à conta, assemelhando o processo de revisão dos custos operacionais ao processo de reajuste tarifário, no qual os custos operacionais são apenas corrigidos pelo índice de inflação, juntamente com o restante das componentes da parcela B. Caso existisse o suposto erro apontado pelo CPFL, ele ainda traria ao menos um componente benéfico à distribuidora, pois tornaria o maior resultado da diferença entre o parênteses na segunda parcela da equação, aumentando o valor somado à referência de custos operacionais do ano teste e, consequentemente, aumentando os custos operacionais da revisão em processamento. Portanto, entende-se que não houve falha no processo de revisão tarifária com relação à definição dos custos operacionais e nem prejuízo a distribuidoras. Mais relevante, entende-se que tanto a referência de custos operacionais do ano teste quanto a meta de custos operacionais se tratam de valores regulatórios e não de valores financeiros reais. Tais valores, por natureza, são desvinculados dos processos tarifários anteriores, ainda que, eventualmente, utilize alguns dados desse processo como referência. Assim, sem prejuízo de aprimoramento futuro na metodologia para as revisões tarifárias já realizadas, a ANEL deve prezar pela uniformidade de tratamento entre as distribuidoras e em nada contribuindo à rediscussão ou reinterpretação metodológica de forma retroativa. E, nesse contexto, e considerando que foi aplicado na revisão tarifária exatamente o previsto do regulamento, sendo o mesmo procedimento aplicado a todas as demais distribuidoras que já passaram por revisão sob vigência da revisão do submódulo 2.2 para o RET, não se justifica a revisão dos procedimentos até então adotados. O segundo pleito consiste no pedido de reconsideração do recurso administrativo relativo ao despacho da ANEL que declarou o valor da base de remuneração regulatória da concessionária considerada para fim de cálculo tarifário em sua quarta revisão tarifária periódica bem como requeriu a compensação dos ajustes decorrentes em seu próximo processo tarifário. A época do cálculo da revisão tarifária foram utilizadas as informações da base informadas pela SFF por memorando 647-2015 emitido em 16 de outubro de 2015 e publicadas pela SFF mediando espaço 3500-2015 emitido também na mesma data. Em análise do recurso apresentado pela distribuidora faça o despacho 3500 a SFF em juízo de reconsideração deu provimento integral ao pleito alterou os valores anteriormente aprovados para a base conforme o despacho 2372 em setembro de 2016 e a tabela 1 apresenta o comparativo da base homologada e a base revisada. Então quando nós consideramos os valores globais percebemos uma revisão na base de remuneração bruta que saiu de 3,020 para 3,079 a base líquida de 1,905 para 1,910 e a cota da integração regulatória de 110 para 112. Com base nos valores revistas da base regulatória a SGT procedeu a verificação dos seus impactos nos componentes da receita líquida requerida pela CPFL os quais resultaram em reconhecimento da necessidade de ajuste econômico financeiro positiva a favor da CPFL Piratininga decorrente do aumento da parcela A em R$ 40.527 e da parcela B em R$ 2.667.223,15 isso a ser considerado no próximo reajuste tarifado da concessionária em contrapartida tais ajustes combinados tem como consequência um aumento de R$ 13.618 R$ 1.628 na taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica o qual será acrescido no próximo reajuste para fim de definição do valor a ser pago pela distribuidora recomenda-se portanto o deferimento desse pleito formulado pela distribuidora com relação a correção de informações relativa ao contrato bilaterais de compra de energia após a análise a SGT constatou serem procedentes os pleitos apresentados pela distribuidora de modo que providenciará os correspondentes ajustes no próximo processo tarifário assim deve-se este pleito formulado defere-se esse pleito formulado pela recorrente e com relação a cobertura tarifária da revisão extraordinária de 2015 para o cálculo de CVA energia CVA CDA e neutralidade isso compreendendo o período de março de agosto de 2015 que foi o período da RTE considerado na RTP de 2016 devem contemplar a cobertura tarifária estabelecida pela resolução 1858 que homologou o reajuste extraordinário ao invés de considerar a cobertura tarifária estabelecida no processo tarifário ordinário anterior entre os meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015 diversas distribuidoras solicitaram que anel instaurasse processos para analisar a existência de desequilíbrio econômico e financeiro dos seus contratos de concessão no total de 62 concessões de atribuição de energia elétrica apresentaram um pleito de revisão tarifária extraordinária A resolução homologatória 1858 emitida em 27 de fevereiro de 2015 homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessões de distribuição de energia elétrica motivada pelo descasamento entre os custos e receitas do setor de distribuição de energia elétrica em decorrência da elevação dos gastos com aquisição de energia e da definição das novas cotas de CDR Conforme a nota técnica 35 de 2015 que apresentou análise dos pedidos de RTE e a definição da metodologia final de cálculo Isso no âmbito da audiência pública 7 de 2015 As variações de receitas requeridas decorrente das alterações de custos foram apropriadas como componentes financeiros específicos e transitórios na tarifa de energia ou na tarifa de uso A adoção desses adicionais na forma de componentes financeiros possibilitaria a identificação da receita faturada com esses itens bem como simplificaria o cálculo da RTE Em vista disso as tarifas econômicas a serem consideradas nos processos tarifários subsequentes da RTE serão as mesmas do reajuste ou revisão tarifária anterior à RTE Portanto não afeta os cálculos da CVA sobre contratação neutralidade em cargos setoriais e parcela B os quais seguem a metodologia usual como apuração da CVA compra de energia e CVA CDE continua levando em conta a cobertura econômica estabelecida no processo tarifário ordinário e se faz necessária a reversão da receita faturada com os componentes financeiros definidos na RTE de forma concatenada em relação aos períodos de competências cujos pagamentos estejam contemplados nas respectivas CVAs Esta metodologia de cálculo foi apresentada aos agentes por meio da audiência pública 07 e está construindo substanciada a nota técnica 35 da SGT que apresentou a análise dos pedidos da RTE e a definição da metodologia final do cálculo Em relação à RTE é importante ressaltar que não se trata de um cálculo tradicional de reajuste ou revisão tarifária e portanto não é necessário adotar as mesmas regras utilizadas neste processo pois a RTE não está subordinada ao processo de ajuste e revisão No entanto é preciso garantir coerência entre o cálculo da RTE e os processos posteriores para evitar só alavancos oriundos das escolhas metodológicas conflitantes Assim a metodologia definida da RTE e seus desdobramentos não divergem da regulamentação vigente como afirma a empresa pois trata-se de uma medida extraordinária com procedimentos singulares com vista a reequilibrar as condições do contrato portanto a metodologia da RTE aprovada após a audiência pública e os desdobramentos de reajuste e revisões subsequentes são aderentes aos procedimentos atuais motivo pelo qual a SGT recomendou o indiferimento deste pedido com o que concorda com relação ao pleito de consideração de montantes físicos de CCR recontabilizado pela CCR até setembro de 2015 no cálculo da sobrecontratação trata-se de algumas usinas do segundo leilão de fontes alternativas do segundo leilão de energia nova que tiveram o cronograma de início do suprimento de CCR alterado por decisão da ANEL como essa decisão foi posterior ao faturamento dos geradores a CCR fez as recontabilizações de CCR desse leilão como nessas recontabilizações foi alterado o montante de energia entregue para distribuidoras a recorrente solicita que tais alterações fossem refletidas no cálculo da CVR e nos montantes adquiridos no mercado de curto prazo conforme a análise da SGT após avaliação das datas de liquidação das recontabilizações verificou-se que a terceira recontabilização dos meses de março a agosto de 2014 foram liquidadas entre junho e agosto de 2015 e por isso estão dentro da data de pagamento aceita para a CVR de 2015 logo essas recontabilizações deveriam estar na CVR de energia além desses meses a SGT também identificou os meses de janeiro e outubo de 2014 que foram recontabilizados respectivamente para o segundo leilão de fonte alternativa e o décimo segundo leilão de energia nova em face disso a SGT recomendou a correção desses valores da CVR de energia de 2015 e o consequente ajuste no montante contratado da exposição de 2014 para os meses de janeiro de 2014 e março a agosto de 2014 e de outubro de 2014 recomendo portanto que tais efeitos sejam considerados no recalco do CVR de energia de 2015 dentro do processo tarifado de 2016 da CPFL Piratininga dentro do exposto que consta no processo 42.500 006196 barra 2014 disto 45 voto por conhecer e da provimento parcial ao pedido de reconciliação de deposto pela companhia Piratininga de Forcivão e CPFL Piratininga em face da resolução homologatória 1972 de 2015 que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente no sentido de acatar os créditos de atualização do valor da base de amoneração regulatória acatar também a correção de informações relativa ao contrato bilaterais de compra de energia e consideração de recontabilização da CCR no cálculo da sobocontração negando o provimento aos demais pleitos informa-se que o efeito desse acolhimento parcial do pedido de reconciliação serão considerados a partir do processo de reajustar e fag anual de 2016 da concessionária que vamos deliberar ainda hoje é o voto em discussão bem o aspecto foi abordado na sustentação oral pelo que eu realmente compreendi foi mencionado pelo Paulo Henrique inclusive no âmbito daquela audiência pública que discutiu a metodologia esse assunto foi abordado e foi feito uma escolha digamos assim regulatória de não fazer atualização como pleiteia piratininga dos custos operacionais então de fato não não me parece razoável até pelo fato de já várias empresas terem passado pelo processo de revisão tarifária aplicar a interpretação que defende a piratininga até mesmo porque a interpretação devendo consideração inclusive a fórmula talvez ela não seja mesmo a interpretação autorizada mas assim conceitualmente falando acho que a metodologia é perfeita na ausência de inflação ou com uma inflação até um certo patamar mas se tiver num regime de inflação alta distorce a comparação conceitualmente eu acho que sim mas aí é uma questão da metodologia o que eu acho que precisa ser feito é fazer essa reflexão e eventualmente fazer uma alteração na metodologia eventualmente eu acho que podia depois a gente abrir essa discussão internamente para verificar se devemos ou não caminhar nessa direção não estou aqui ainda propondo isso mas eu particularmente conceitualmente falando eu fiquei sensibilizado com essa questão de que realmente você comparar valores em referência diferente ainda que tem toda a explicação de que é um custo operacional tem a questão do comportamento do mercado não é propriamente uma questão que poderia ser classificado como um equívoco como eu não é é uma escolha mas eu tendo a achar que para ficar mais ajustado a uma situação de um país que ainda convive com alguma inflação seria mais correto fazer uma comparação trazendo todos os preços para uma mesma referência então conceitualmente falando eu acho que o que a CPFL defende faz todo sentido mas acho que não tem como aplicar como defende a empresa dado que foi uma escolha metodológica que foi feita no âmbito da discussão da metodologia agora na sua aplicação não dá para fazer essa modificação portanto eu acho que como caminha o doutor Reive eu acho que está correto ainda que de novo tenha essa sensibilidade precisamos reavaliar o tema na avaliação que nós fizemos com os agentes tem esse caso específico a Bandeirante a CPFL que são situações semelhantes e eles fazem o mesmo tipo de pleito evidentemente que nesse caso específico de custos operacionais isso ficou muito claro na audiência pública esse assunto foi colocado a área se posicionou inclusive justificou quer dizer do ponto de vista da nossa avaliação é um assunto superado mas quando analisamos a abordagem feita pelos agentes evidentemente a gente ainda sem uma posição positiva ou negativa mas a única coisa que a gente identifica Davi é que vale a pena evidentemente como o doutor geral falou nesse caso específico nós estamos no processo em curso com aplicações na diversão distribuidora não cabe mas eu acho que vale a pena a gente simplesmente fazer uma avaliação mais profunda disso ver o que representa isso porque nós podemos depois em função de vários fatores que atuam nesse processo ampliação do mercado inflação ou não porque a preocupação é que nós estamos raciocinando com um determinado período e toda vez que você faz uma análise em um determinado período e faz uma avaliação circunstancial e pontial isso pode distorcer portanto eu acho que não tem nenhuma determinação mas nós precisamos fazer uma avaliação e eu diria assim passar limpo esse item e vamos ver o que é que reflete se tem alguma repercussão e se por acaso a gente entender que vem a ter alguma repercussão de repente cabaria uma reavaliação desse processo mas nesse caso específico aqui do que nós estamos deliberando não existe espaço para que a gente possa fazer diferente do que nós já fizemos com as demais distribuidoras nos processos de revisão tarifária ficamos aí com essa incumbência de fazer uma reflexão em torno dessa ponto específico da metodologia para os processos futuros em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela companhia Piratininga de Força e Lúcia em face da resolução homologatória 1972-2015 que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente no sentido de acatar os pleitos de atualização do valor da base de remuneração regulatória correção das informações relativas aos contratos bilaterais de compra de energia e consideração de recontabilização da CCEE no cálculo da sobrecontratação negando provimento aos demais pleitos também por informar-se que os efeitos deste acolhimento parcial do pleito de reconsideração serão considerados a partir do processo de reajuste tarifário anual de 2016 que vamos deliberar na sequência próximo item e aí Obrigado.